E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Scream Queens E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma das minhas séries favoritas que é Scream Queens Bom, a primeira temporada se passa na Capa Capa Town Que é uma fraternidade E a presidente dessa universidade é a Chanel Oberlin Bom dia meninas Bom dia Chanel Meu nome é Chanel Oberlin Eu sou a rainha da Capa Capa Town Tem como suas Minions a Chanel nº 2 Chanel nº 3 e a Chanel nº 5 Chanel nº 2 Chanel nº 3 Chanel nº 5 Então a retornamante ela dá uma ordem de que qualquer uma pode se desatar na Capa E isso deixa a Chanel super braba E de repente começa a acontecer alguns assassinatos nessa fraternidade E todos acham que está relacionado com o fato que aconteceu há 20 anos atrás na Capa Capa Town Foi uma garota que ela teve um bebê na banheira Então eles acham que o assassino é o bebê da banheira Então aparece um assassino que ele se veste de abo vermelho Que é o mascote da universidade E ele começa a matar todo mundo Scream Queens não é uma série tipo assim totalmente de terror Ela tem muita comédia Álbumas mortes até são bem engraçadas como a da Taylor Swift surda Quase pelo menos um personagem morre por episódio Bom, agora vamos para os personagens Primeiro temos a Chanel Oberlin A Chanel é uma garota muito mimada e racista Tanto é que ela tem até as suas seguidoras Que ela chama de Chanels Porque ela não quer se preocupar em saber o nome delas Segundo temos a Chanel nº 2 A Chanel nº 2 aparece bem pouco na série Em seguida temos a Chanel nº 3 Que ela usa sempre aqueles protetores de orelha E ela usa aquilo porque a mãe dela era a que fazia a Princesa Leia Star Wars Parecido com o penteado da Princesa Leia A Chanel nº 3 Ela é tipo, ela é muito fechada Ela não consegue demonstrar nenhum sentimento Até uma hora que ela fala pra Sam, né Que ela tem tipo uma queda por ela Que se ela pudesse estar mostrando algum sentimento Ela estaria chorando Chanel nº 5 A Chanel nº 5 é a minha personagem favorita da série Todo mundo acha que ela é muito irritante Mas eu adoro ela, cara Eu não consigo odiar ela Zayday Williams Com a Zayday, primeiro estudo, ela não queria entrar na capa-capa tal Foi a Grace, que daqui um pouquinho eu vou falar dela Que, tipo, fez ela entrar junto com ela Então depois que ela entra Ela vê que é uma fraternidade super racista Oi, piranhinha Nem sei por onde começar com você Sabe, eu vou te bater tanto que o seu absorvente vai voar longe Ah, espera Vou até o meu quarto buscar delineador branco Pra poder escrever diretamente na Zayday E aí ela decide ser presidente da capa-capa tal Hoje é o dia que declaro minha intenção de concorrer à presidência da casa calma Só que em vez dela ser a presidente, ela empata, ela e a Chanel Agora temos a Grace A Grace é tipo a personagem principal da série Só que é óbvio que a Chanel rouba toda a cena Peach O Peach, ele trabalha em um café, né? Antes de tudo, isso é muito quente São dois graus abaixo da ebulição Desculpe, eu entrei em outra dimensão dessa universidade Onde essa cafeteria não tem a tecnologia Pra essa minha tradição de deixar o café a 98 graus E ele é tipo um investigador Tanto é que ele ajuda a Grace a achar que é o demônio vermelho Em seguida temos o Chad O Chad é o namorado da Chanel Que ele também tem outra fraternidade Ele é o presidente daquela fraternidade Então ele e a Chanel são os mais populares da faculdade Por isso eles têm que ficar juntos Depois que a Chanel deixa de ser mais popular Ele não quer namorar com ela Porque ela não é mais popular Então ele só namora por causa disso, de popularidade E também porque o pai dela é super rico O Boone, que é o Nick Jonas Bom, o Boone Ele também, digamos que morre Só que lá no final a gente vê não Que ele tira até o machucado daqui Que é tipo uma maquiagem Em seguida temos a Hester A Hester nunca ia poder entrar na capa Se não fosse aquela ordem da Ritor Amante Depois ela se transforma até na Chanel número 6 Temos a Ritor Amante Que é a Ritora, né, da faculdade É a principal suspeita pra ser o Demônio Vermelho Porque ela que quer acabar com a capa capa tal Então todo mundo suspeita dela Temos a Denise Que ela é a policial mais engraçada que eu já vi Embora tecnicamente eu não seja uma policial Quer dizer, vocês podem ver Eu não posso usar uma arma Então você não tem uma arma? Não, eu não tenho não A Gigi A Gigi não é um personagem que eu gosto muito, sabe? E por último temos o Wes Que é o pai da Grace O pai da Grace Ele decide virar professor da faculdade, né Só pra ficar mais próxima da Grace E ela acha isso uma loucura Bom, gente, agora eu vou falar pra vocês As minhas três cenas favoritas da série Minha primeira cena É a cena onde a Chanel Ela se apresenta Essas são as minhas cópias Eu não sei os nomes e também não quero saber A minha segunda cena Fica com a cena da morte da Chanel número 2 E por final tem a cena Onde a Chanel são presas Com aquela música de fundo perfeita E as roupas da Chanel são as melhores Scream Queens também trata sobre feminismo Tem até uma série onde um cara vai lá e canta a Chanel Só que elas ficam bravas com isso Então elas começam a socar o cara e mais o amigo dele No Halloween de Chanel Ela chama de Chanel-o-in Que ela dá presentes para suas fãs Eu não gostei muito do final Porque a Hester botou todas as culpas na Chanel Então as Chanel são mandadas para o mesmo hospício Onde a Hester cresceu Aí no final lá tá a Chanel caminhando até a cama dela Tá todo mundo dormindo já E quando ela deita Tá lá o demônio vermelho assim pra ela E tem aquele grito fantástico Da Emma Roberts Bom gente foi esse o vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no canal aqui embaixo também Tá gente E até o próximo vídeo Beijo E até a próxima E até a próxima